Música Hélio Beltrão vai aparecer aqui comigo. Hélio, Lula tem intensificado essas entrevistas nos últimos dias, tem intensificado também uma agenda de viagens e há quem diga que ele tem se excedido nessas falas. Hoje, Pedro trouxe um ponto interessante, ele adianta algo que pode acontecer ali em relação ao aumento do preço de alguns produtos aqui no Brasil. Ele tem se excedido nessas falas? Ele está mantendo uma certa consistência, ele segue firme, semeando a discórdia, tentando rachar o Brasil, reiterada as tentativas de jogar pobres contra a classe média, classe média contra ricos, que vem do fato de que, do alto da soberba que ele tem, ele ainda não admite que pessoas simples admirem o Jair Bolsonaro. No fundo, é uma questão que tinha que ser resolvida num bom divã. O Lula tem inveja no Bolsonaro. Ele chegou a ser o cara do Barack Obama, mas aqui dentro ele nunca foi chamado de mito como Bolsonaro e isso deve deixar ele mordido. A gente não tem notícia de que o Lula está fazendo psicanálise, mas a gente sabe que no mês passado houve matérias dizendo que a presidência da República fez uma grande compra de medicamentos psicoativos para ansiedade, sedativo, antipsicótico, etc. O Lula vê as caravanas no Bolsonaro e ele não parece aceitar a admiração e o carinho que os brasileiros têm pelo ex-presidente. O Bolsonaro é mais próximo do povo do que o Lula. A gente vê isso quando saem à rua. Aliás, hoje, os seus cúmplices de movimentos rurais, do Lula, chegaram a paralisar uma estrada por onde o Bolsonaro e a comitiva iam passar no caminho de Paraupebas, lá no Pará, onde o Bolsonaro fez o comício. Mas, voltando, como no meme, o Pedro falou do meme e tal, como no meme, às 11h59 da véspera de assumir, prometeu picanha a todos. À meia-noite, está entregando perna de galinha e aumento do imposto na carne. Relacionando essa notícia com o ataque à nossa moeda, que a gente falou antes, se o Lula insistir, interferir no BC, marretar taxa de juros, selic, logo, logo, a perna de galinha também vai estar fora do alcance do bolso das pessoas e só o Lula que vai estar comendo picanha. Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, a carga tributária dos produtos de alimentação, carne vermelha, 29%, frango, 27%, peixe, 35%, ovo, 20%. Enquanto o Congresso está discutindo a reforma tributária e as portas fechadas, até agora o governo não apresentou nenhum cálculo, nenhumzinho, de como vai ficar a arrecadação com a reforma tributária. Mas a Receita Federal, o lobby mais forte de todos, já está aí atuando. Cuidado, Brasil. A alíquota ideal para esses produtos que eu falei, desses alimentos, claro que é zero, mas isso é uma discussão para um outro momento. Mas a gente vai ter certeza. Música 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 Eu de vez em quando vejo alguém comparar o Lula ao Bolsonaro Sabe, somente uma pessoa com muito baixo conhecimento Ou com muita má fé Pode comparar a trajetória do Lula com a trajetória do Bolsonaro Eu faço política há 50 anos Eu nunca fui chamado de mito Porque mito é coisa de fascista Mito é coisa de miliciano Mito é coisa de autoritário Eu nunca fui chamado de mito na minha vida Acho que ninguém fez mais assembleia Fez mais com mito Viajou o Brasil mais do que eu Eu nunca fui chamado de mito A primeira pessoa que eu vi ser chamada de mito foi o Bolsonaro Os milicianos gritando Mito, mito Ele acredita Ele nem sabe que mito é uma mentira Música 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 Obrigado.